Amém. Aleluia. Nosso canto celebre a Inácio. De um exército de heróis comandante. General que os soldados anima. Com palavras e atos constante. O amor de Jesus Cristo Rei. Sobre Ele obteve vitória. Depois disso, na sua alegria. Foi buscar para Deus maior glória. Ele aos seus companheiros reunido. Num exército aguerrido e valente. Os direitos de Cristo defende. E dissipa as trevas da mente. Pelo Espírito Santo inspirado. Este grande e prudente doutor. Disserlindo os caminhos do reino. Salvação para o mundo indicou. Desejando que a igreja estendesse. Os seus ramos a muitas nações. Aos rincões mais distantes da terra. Os seus sócios envia as missões. Seja glória e louvor a trindade. Que nos dê imitar-nos também. Seu exemplo buscando valentes. Maior glória de Deus sempre. Amém. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor. E de manhã já me escutais. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Fiquem atentos ao clamor da minha prece. Ó meu Rei e meu Senhor. É a voz que eu dirijo a minha prece. De manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós. E permaneço à vossa esfera. Não sois mais um Deus a quem agrade a inigüidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer. Perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a inigüidade. E destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário. O perverso e enganador. Eu, porém, por vossa graça generosa. Posso entrar em vossa casa. E voltado reverente ao vosso tempo. O perverso e enganador. Com respeito vos adoro. O perverso e enganador. Que me possa conduzir vossa justiça. O perverso e enganador. Por causa do inimigo. O perverso e enganador. O perverso e enganador. O perverso e enganador. Perverso e enganador. como um escudo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém eu dirijo a minha prece a vossa em cor e de manhã já me escutais nós queremos nos louvar ó nosso Deus e celebrar o vosso nome glorioso bendito sejais vós ó Senhor Deus Senhor Deus de Israel o nosso Pai desde sempre por toda a eternidade a vós pertencem a grandeza e o poder toda glória e esplendor e majestade pois tudo é vosso que há no céu e sobre a terra a vós Senhor também pertence a realeza pois sobre a terra como rei vos elevais toda glória e riqueza vem de vós sois o Senhor e dominais o universo em vossa mão se encontra a força e o poder em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce agora agora pois ó nosso Deus eis-nos aqui e agradecidos nós queremos vos louvar e celebrar o vosso nome e glorioso glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo ao Deus que é que era e que vem pelos séculos dos séculos amém nós queremos vos louvar ó nosso Deus e celebrar o vosso nome glorioso adorai o Senhor no seu templo sagrado filhos de Deus tributai ao Senhor tributai-lhe a glória e o poder dai-lhe a glória devida ao seu nome adorai-o com santo ornamento eis a voz do Senhor sobre as águas sua voz sobre as águas imensas eis a voz do Senhor com poder eis a voz do Senhor majestosa sua voz no trovão reboando eis que a voz do Senhor quebra os cedros o Senhor quebra os cedros do Líbano faz o Líbano saltar qual novilho e o Sarion como um touro selvagem eis que a voz do Senhor lança raios a voz de Deus faz tremer o deserto faz tremer o deserto de Cádiz voz de Deus que contorce os carvalhos voz de Deus que devasta as florestas nos seus templos fiéis bradam glória é o Senhor que domina os dilúvios o Senhor reinará para sempre que o Senhor fortaleça o seu povo e abençoe com a paz o seu povo glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém adorai o Senhor no seu templo sagrado lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus e considerando o fim de sua vida imitai-lhes a fé Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade colocaste sentinelas vigiando o vosso povo vigiando o vosso povo anuncia um dia e noite vosso nome ó Senhor vigiando o vosso povo glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo colocaste sentinelas vigiando o vosso povo o vosso povo e ao Filho Oxalá eu possa ter uma profunda experiência do Senhor e do poder de sua ressurreição e associar-me a sua paixão bendito seja o Senhor Deus de Israel o que a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso salvador na casa de Davi seu servidor como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam assim mostrou misericórdia a nossos pais recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão o nosso pai de conceder-nos que libertos do inimigo a ele nós se vamos sem temor em santidade e em justiça diante dele enquanto perdurar em nossos dias serás profeta do altíssimo homenino pois irás andando à frente do Senhor para planear e preparar os seus caminhos anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós para brilhar o sol nascente para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Saber Oxalá eu possa ter uma profunda experiência do Senhor e do poder de sua ressurreição e associar-me a sua paixão Agradeçamos a Cristo o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e lhe peçamos Apacentai Senhor o vosso rebanho Cristo Quiseste mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores Por meio deles seja sempre misericordioso para conosco Apacentai Senhor o vosso rebanho Através dos vossos representantes na terra continuais a ser o pastor das nossas almas Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores Apacentai Senhor o vosso rebanho Em vossos santos que guiam os povos sois o médico dos corpos e das almas Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade Apacentai Senhor o vosso rebanho Pela sabedoria e caridade dos santos instruístes o vosso rebanho guiados pelos nossos pastores fazemos crescer na santidade Apacentai Senhor o vosso rebanho Pai Pai que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai luz as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal ó Deus que suscitastes em nossa igreja Santo Inácio de Loyola para propagar a maior glória do vosso nome fazei que auxiliados por ele imitemos seu combate na terra para partilharmos no céu sua vitória por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém